Essa semana eu tenho falado com você sobre co-criar a realidade. Falado que você é o co-criador da sua realidade, que você pode manifestar qualquer coisa em sua vida. Falei também que você tem que assumir a autorresponsabilidade para você criar a vida que você deseja, que você sonha. Assumir a responsabilidade por tudo que chega até você. E assumir essa autorresponsabilidade é assumir a responsabilidade pelos seus pensamentos e pelas suas emoções. E hoje, aqui, eu quero te explicar o seguinte. Que os teus sentidos é que fazem com que você não manifeste a vida que você quer. Porque você começa a dizer pra você. Aprendeu lá na terapia da riqueza com a Andresa, que algumas afirmações, algumas limpezas. E você começa a afirmar, você começa a dizer que você é próspero, que você é abundante. Mas aí você se depara com os teus sentidos te mostrando algo que você está vivendo. E que, de alguma forma, é uma carência, é uma limitação. A tua mente começa a dizer pra ti, ah, isso é bobagem. Não adianta fazer nada disso, porque você começa a enxergar a escassez. Mas pra que você enxergue a abundância fora, você tem que começar, primeiro, a enxergar a abundância dentro de você. Então, os teus sentidos, eles terminam sabotando. Porque a tua mente começa a dizer pra ti que aquilo não é verdade. Que você não consegue criar, manifestar a vida que você quer. Então, assumir aí a responsabilidade pelas tuas emoções, pelas tuas sensações, vai te fazer mudar completamente a tua vida. Porque você começa a manifestar aquilo que você realmente quer. Então, gente, o que vocês têm que fazer pra manifestar a vida que vocês querem? Começar a sentir o sentimento, a sensação que você é abundante, que você é próspero. Como é que você faz isso? Vou ensinar um exercício aqui muito simples, pra você começar a sentir que você realmente é próspero. Que a vida flui dentro de você, que você é uma pessoa abundante. Pra que você comece a manifestar isso na tua realidade. Claro que você tem que limpar as tuas crenças. Você tem que identificar, como eu falei nos vídeos anteriores, quais são as crenças que estão manifestando a realidade que você não quer. Mas só pelo fato de você já começar a sentir a abundância que existe dentro de você, você já começa a mudar a tua realidade. E o exercício é simples. O que você precisa fazer? O exercício de gratidão. A força da gratidão. Comece o dia, quando você amanhecer ali na sua cama, deitadinho ainda. Acorde. Você vai estar naquele estado alfa, que você não está, que atualmente está, ela está relaxada, né? Atualmente está, o colarzinho estava lá do presinho aqui. Atualmente está em ondas cerebrais alfa. Isso quer dizer que você está relaxado. Então, quando você está nessa sensação, você começa ali deitadinho, começa a agradecer pela sua vida. E não pelas coisas externas. Comece a agradecer pelo teu corpo. Comece a agradecer pelos teus pés, pelos dedos dos teus pés, pelas tuas pernas. Lá pela canela, pela panturrilha, pelo teu joelho, pelas tuas coxas, tuas pernas que te sustentam, pelos teus pés que te guiam, pelo teu coração. Vai especificando cada área do teu corpo e começa dizendo, eu sou grato. E aí, a partir do momento que você sentiu, que você agradeceu, que você está em alfa ali, você está relaxado, profetize na tua vida. Crie uma frase que você vai repetir todo o tempo para você, para você começar a impregnar o teu subconsciente. Crie uma frase. Crie a prosperidade, entra na minha vida todos os dias. Eu sinto a abundância dentro de mim. Crie uma frase para você que vai ser o teu mantra, que vai guiar você. Tem infinitas frases. Se você, por exemplo, é um vendedor, cada dia as minhas vendas aumentam mais. Eu atraio oportunidades lucrativas para a minha vida. As riquezas de Deus circulam dentro de mim. Eu enxergo a prosperidade. Eu atraio pessoas maravilhosas, oportunidades incríveis pela minha vida. Lá pela manhã, você vai ver a diferença que você vai ter no seu dia a dia. Abençoe tudo que você tocar, que você chegar perto. Agradeça pelas situações que surgem na tua vida. Você vai ver que você vai manifestar uma outra realidade. Mas isso começa tudo, como eu falei nos outros vídeos dessa semana, em assumir o controle da tua mente. Assumir o controle, ou melhor, assumir a posse aí dos teus pensamentos. Decidir conscientemente quais são os pensamentos que você quer pensar. E os pensamentos geram sentimentos. Então, se você assume aí os seus pensamentos, e começa a pensar aquilo que você quer, de tanto insistir pensando a mesma coisa, você começa a sentir. E você começa a criar essa sensação. E aí você manifesta uma realidade diferente na sua vida. Exige, como eu falei anteriormente, no vídeo anterior, um trabalho duro em você. Porque é através da escolha dos seus pensamentos que você vai sentir. E aí sim você vai manifestar uma realidade diferente do que você está vivendo hoje. Então você tem que insistir. Você tem que contar, que nem diz Antônio Robbins, né? As mentirinhas do sucesso. Você vai mentir para você até que se torne realidade. E aí você muda a tua vida completamente. E aí